Hoje vamos falar sobre ajuste de curvas, método dos mínimos quadráticos. A equipe é formada por Emina Oliveira, Joane Clara e Teresa Moutch. Até agora, o polinômio de aproximação foi definido de tal maneira a coincidir com o valor da função dada em pontos definidos, que é a interpolação. Em certos tipos de problema, isso pode não ser desejável. Em particular, se os valores foram obtidos experimentalmente e são, portanto, sujeitos a erro, não é conveniente incorporar esses erros à função de aproximação, que reflita a tendência geral da função dada. Dados os pontos, é necessário ajustar a elas uma curva G de X, que seja uma boa aproximação para esses pontos tabelados. Logo, o ajuste é para aproximar uma função f de X por outra função p de X, escolhida de uma família de funções ou por uma soma de funções, em duas situações distintas. No caso, seria domínio discreto, quando a função f de X é dada por uma tabela de valores, e o domínio contínuo, quando a função f de X é dada por sua forma analítica. Para entendermos o conceito de ajuste de curvas de forma linear, suponhamos que temos uma tabela de X e Y valores com M pontos, com X1, X2 ao infinito, pertencendo ao intervalo AB. Então, para resolvermos, iremos escolher N funções contínuas, que seria G1 de X, G2 de X e infinito, pertencente a AB, e que são valores normalmente dados. E aí, através deles, a gente descobre N constantes, que seria o alfa 1, alfa 2, alfa 3 infinito, as incógnitas, tais que a função θ, que é igual a A1G1 de X mais A2G2 de X. Isso, os valores, a gente substitui para conseguir a maior aproximação do valor máximo de f de X. Este modelo matemático é linear, pois os coeficientes que devem ser determinados, que é alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa N, eles aparecem de forma linearmente, embora as funções G1 de X, G2 de X, eles possam não ser linear. Para conseguir linearizar as curvas em outras escalas, é utilizado o ajuste linear em diferentes tipos de curvas, como, por exemplo, o ajuste polinomial, que foi o primeiro que eu expliquei, que ele age de forma linear, mas existe também o ajuste exponencial, que é o do GX, que ele pode não ser linear, como, por exemplo, o G1 de X, ele poderia ser X ao quadrado, já o G2 de X, sem o E na X. Outro exemplo é o ajuste hiperbólico, onde é definido por essa função de 1 sobre A1X mais A2, e o gráfico sendo definido por um hipérbole. Agora vamos para um exemplo de ajuste polinomial, onde ele perde o ajuste dos dados ao lado pelo método dos quadrados mínimos, utilizando a reta θ de X e a tabela que varia o X de 1 a 8. A primeira pergunta é, como escolher as funções contínuas G1 de X, G2 de X? Esta escolha pode ser feita observando o gráfico dos pontos tabelados, que é chamado de diagrama de dispersão, ou baseando-se em fatos teóricos do experimento que forneceu a tabela. Então, colocando ela em um gráfico onde X1, Fx1 e todos os valores são dados, colocando esse ponto em um plano cartesiano, a partir daí você consegue visualizar a curva que melhor se ajusta aos dados. Para resolvermos, temos que G1 de X é igual a 1, que é a variação que o X sofre, e G2 de X é igual a X. Então, precisamos encontrar o α1 e o α2 resolvendo um sistema de duas equações através do cálculo de determinante. Os elementos da matriz a gente encontra através da soma que vai da variação de X, que é de 1 a 8, e substituindo os valores de G1, de X e G2. Depois de encontrados os elementos, você reescreve como um sistema de equações. Ao subtrair as duas equações, encontra os valores de α1 e α2, resultando em uma reta que mais se encaixa aos pontos dados pelo gráfico. Muitas vezes, os dados experimentais necessitam de uma família de funções para representá-los, que não é composta por uma combinação linear nos parâmetros. Dessa forma, faz-se necessário o uso de outras funções para ajustar adequadamente uma função representada na forma da tabela. Existem casos em que os dados experimentais sugerem que a função da tabela devem ser aproximada por uma função exponencial da forma G de X é igual a A vezes B elevado a X com A e B positivos. E os valores de A e B devem ser obtidos de modo com que o erro seja mínimo. Podemos observar um exemplo disso no exercício 2. A gente tem uma tabela de pontos ao lado e o diagrama de dispersão para esses pontos, que é apresentado abaixo de uma função. Percebemos que a melhor curva que ajusta os pontos seria uma parábola passando pela origem, ou seja, F de X é aproximadamente F de X que é igual a 1X ao quadrado. Nesse caso, teremos apenas uma função que é G de 1 G1 de X que é igual a X ao quadrado. Como só temos uma função de G de X e F de X, temos de resolver apenas a equação e com isso encontramos diretamente o valor de A1. Resolvemos os dois somatórios e logo a nossa equação é 2.8464A que é igual a 5,8756 e no final o A vai dar 2,0642. Então, F de X é igual a 2,0642X ao quadrado e essa é a parábola que melhor se aproxima dos pontos tabelados segundo o método dos mínimos quadrados. e apenas G1 2,0642X